Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina FFSE. Estou trabalhando com vocês a obra de Friedrich Engels. No vídeo 1 falei sobre a biografia do autor. No vídeo 2 iniciei a obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Fiz alguns retornos conceituais necessários e por isso demorei um pouco. Parei com vocês na página 4 da apostila, vou iniciar a página 5 da mesma obra. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Comentei com vocês a definição de Estado de Engels, que eu quero que vocês anotem. Vocês já anotaram de Weber, já anotaram de Durkheim, já anotaram dos mais variados sociólogos. Continuem anotando. As definições de Engels e de Marx são as mesmas. A rigor não modifica praticamente nada, somente a forma de dizer. Bom, é importante fazer essas anotações. A primeira vez que eu vi tantos sociólogos junto, eu não conseguia diferenciar nem Max Weber de Marx. Então eu creio que para vocês, por ser muitos temas, se você não anotar, a mente vai falhar. Anote lá, que depois você volta. Ah, era isso. Ah, agora eu lembrei. E se ficar a dúvida, você consegue me perguntar. Não confie na memória. São muitas coisas para a memória guardar. Claro, né? Dá para... Às vezes vai melhorando. Chega em uma fase que vai ser natural. Você vai guardar como se não fosse nada. Bom, na página 5, tem um trecho ali em negrito. No início da página diz assim. A sociedade inglesa, entendida como a classe dominante, comete o mesmo assassinato que um indivíduo que é punido em sua ação de tirar a vida de outro. Mas de um assassinato por omissão, por privar as pessoas de seu meio de existência. O Engels está dizendo. Se o criminoso comum, aquele que mata alguém ali na violência para roubar a carteira, comete assassinato, com certeza a classe dominante também comete assassinato. Trazendo para os dias de hoje, né? Só para você ter uma ideia, mas é na Inglaterra. Pense, por exemplo, um governante corrupto. Que ele furta dinheiro da educação ou da saúde. Dinheiro que ia para cuidar de um doente. Então o Engels está dizendo que esse cara também comete assassinato. Ou aquele que lucra, que vive a custo do sangue do trabalhador. Aqui ele fala algo para a nossa disciplina especificamente. De negrito também. A burguesia tem pouco a esperar, mas muito a temer da formação intelectual do proletariado. E aí você já vê, por exemplo. Por exemplo, a pessoa fala que sociologia e filosofia e história não servem para nada. Por que que não servem para nada? Porque quer que você faça coisas mais exatas. Que você se prepare para trabalhar. Ninguém quer que você pense e fica refletindo sobre a sua própria vida. Sobre o que é correto, o que é justo. Eles querem que vocês sejam uns robôs que saibam desempenhar bem a função. Só aprendam o suficiente para fazer aquilo que a empresa demanda. Não vá querer questionar muita coisa que você vai prejudicar. Daí você vê uma educação pública cada vez mais sucateada. As pessoas inventam mecanismos dos piores. Evide esse sistema de educação à distância, por exemplo. Não entrando no mérito da pandemia. Mas o que que faz educação à distância? Educação à distância te impede o contato direto de você com o aluno. Eu fui aluno de educação à distância. Então eu estou falando coisa que eu sei. Estou falando contra um diploma que eu tenho. Você não tem o contato com o professor, com os colegas. Você não discute absolutamente nada. Recebe tudo pronto. Na educação básica vocês vão aprender muito pouca coisa com esse sistema. E o estado está se vangloriando que é o melhor estado em relação à educação. Pouco importa se você aprende ou não. Desde que você vai lá, clique, presente, ok, entrega os trabalhos. Vai passar e vai servir para que o governador faça sua propaganda no ano que vem. Em 2018, em 2022, que durante a pandemia eles conseguiram manter a educação de qualidade no Paraná. É um exemplo típico disso. Eles não querem que vocês raciocinem. Quanto mais simples, melhor. Cuidado para que você, quanto aluno, não caia nessa simplicidade. Professor, não tem como fazer alguma coisa mais simples? Não é mais tranquilo fazer dessa forma? A simplicidade pode parecer agradável, mas se você não passar por certas etapas do pensamento, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então vale a pena quebrar um pouquinho a cabeça em alguns momentos para desenvolver a tua capacidade intelectiva. Aprender não é aprender sobre Engels, sobre Marx, sobre Weber, sobre Mises, não. Aprender é você desenvolver a tua capacidade intelectiva para usar isso em qualquer lugar. Então Engels fala que o burguês, ele dá educação, porque ele não pode excluir o proletário de educação, mas que essa educação seja pífia e insuficiente para mudar realidades. Bom, ali fala também, na mesma página 5, sobre como a modernização trouxe desemprego, crianças ocupando espaço de homens adultos para trabalhar. Na página 6, a burguesia primeiro coloca os filhos dos operários em condições, em más condições, para depois explorar essas más condições em seu proveito. De que forma? Se eu pago pouco para o pai, o filho não vai ter condição de um estudo adequado, é limitante, vai começar a trabalhar mais cedo e vai ser mais um empregado barato para explorar. O resumo é justamente essa. Criança pobre vai ter pouca possibilidade de estudar. Ah, mas eu estudei até o terceiro ano. Se você está no terceiro ano e não precisou trabalhar, não estou falando trabalhar igual nós fazemos hoje, ah, eu trabalho junto com o meu pai 6, 7 horas. Estou falando trabalhar 16, 17 horas, que é a realidade aqui. Então é uma situação diferente da nossa. Bom, movimentos do operário. O operário não pode preservar sua qualidade de homem, se não pelo ódio e pela revolta contra a burguesia. Aquilo é bem radical, né? Ele fala que a Inglaterra está em guerra aberta. A burguesia tem interesse em conduzir essa guerra hipocritamente, sobre a aparência de paz e mesmo de filantropia. Para o operário, por anul as verdadeiras condições de vida, atacar essa hipocrisia só lhe pode ser útil. Consequentemente, os mais violentos atos de hostilidade cometidos pelo operário contra a burguesia se os seus vassalos não são senão a expressão aberta e sem disfarce daquilo que a burguesia inflige aos operários, às escondidas e perfidamente. Eu estou lendo rapidamente porque você tem o texto aqui. Você vai conseguir ler, né? E o vídeo está ficando longo. É no título Os Movimentos Operários. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a luta de classe existe. Ele defende a luta de classe que é o motor da história, ou seja, o confronto entre quem tem os meios de produção, burguês, burguês é quem tem os meios de produção, já falei isso várias vezes, e operário, quem vende a sua mão de obra, quem vende o seu tempo para o burguês. Para o burguês, é vantajoso falar que você não é um inimigo. E você vai ver isso na forma moderna de que maneira? O cara não vai nem te chamar de empregado. Tem alguns que eles te chamam de colaborador. Muda o nome, o nosso fulano de tal, o nosso ajudador. Mas na prática é o cara que eu vou explorar. É o que o Engels está dizendo, né? Estou incorporando o Engels aqui. Não é colaborador coisa nenhuma. É o cara que eu vou explorar e que eu quero lucrar. E ele vai fazer N elementos ali. Vão pegar uma ou outra pessoa, vão doar algum dinheiro para fingir que tem interesse social. Não é incomum. Você vê um cara que explorou, 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 aí ele tira, assim, meio por cento da riqueza e faz doação para alguma entidade carente. Aí ele quer filmar aquela doação. É mais ou menos isso que o Engels está dizendo. Nós não podemos ser hipócritas na concepção do Engels. A burguesia é contra o operariado. Por quê? Porque a burguesia quer pagar menos e lucrar mais. O operário quer trabalhar menos e ter mais lucro, ter uma vida mais digna. Então são interesses que não se coadunam, que não se fecham. A diferença é que no contato diário, operário e burguês, o operário tende a se confundir. Ele não percebe essa guerra. Então é isso que o Engels está dizendo. Bom, em relação às guerras, o Engels critica aqui os funcionários que furam as greves, as greves, eu falei guerras, perdão, que furam as greves. Tem funcionário que, às vezes, somente uma greve consegue uma pressão e o funcionário vai lá e fura. O que acontece? A greve não vai ter efeito nenhum. Então, para ele, o proletariado não consegue ter essa noção de conjunto. Ele não reconhece o problema do outro. O burguês, ele sempre vai reconhecer o outro burguês. porque qual que é o interesse máximo do burguês na concepção de Engels? É o lucro absoluto. Lucrar a qualquer custo. O burguês pode ser a mesma coisa que o boss, que eu expliquei para vocês sobre o boss em Weber. E para o operário? O operário tem interesses difusos. Ele não gosta de se reconhecer como participante de uma classe menor. Ele quer se ver além do que ele é. Quando ele quer se ver além do que ele é, é muito mais fácil ele se reconhecer no patrão, no burguês, do que em alguém mais pobre. Então, a pessoa não tem um espelho. Sabe aquela idealização? Ah, eu quero ser isso. Ah, eu sou classe X. O que é essa definição de classe média, classe média alta, nos termos de Engels, que nem existia, mas se fosse para usar os termos de Engels agora, é mais uma tentativa de dizer, olha, eu estou mais próximo dos ricos, eu não sou rico, mas eu estou mais próximo deles do que dos miseráveis lá para baixo. Então, eu não quero ajudar, se for para escolher, entre ajudar alguém que está lá embaixo ou alguém que está lá em cima, eu vou escolher ajudar alguém que está lá em cima e alguém que está lá embaixo que vá para a lona, porque ele não pode me ajudar em nada. Então, não existe uma solidariedade, pelo menos na época do Engels, em relação aos proletários. Cada um vive a sua própria vida e querendo se afastar cada vez mais de quem for mais pobre que ele. A associação é sempre com alguém mais rico, nunca com alguém mais pobre. Bom, ali ele fala sobre proletários de Minas, que respiravam produtos nocivos, na página 7. Proletário agrícola, que também tinha que trabalhar e não conseguia produzir para concorrer com a empresa. Basicamente, essa é a noção da classe proletariada, da classe trabalhadora da Inglaterra. Eu finalizo assim essa obra, eu creio que vocês têm entendido o que é Estado, um instrumento a servir da burguesia. Creio que vocês têm entendido a condição do trabalhador. É alguém que mora num espaço pequeno com 16, 18, enfim, muitas pessoas no mesmo espaço, que come carne estragada, que não tem acesso aos bens culturais, que jamais sonha, não dá nem pra sonhar com as coisas que acontecem. E se você pensar bem, leve alguém de uma comunidade ali, bem pobre, pra um centro, a pessoa vai te dar uma noção ainda hoje da diferença que existe entre os estilos de vida, né? Você sonha com alimentação, você não tem nem alimentação. Aí você se entrega à bebedeira, entrega qualquer coisa que te afaste dos sentidos. Aí vem uma religião que fala que você aqui está se ferrando, mas lá no céu vai compensar. Então você começa a se entregar a qualquer tipo de coisa pra esquecer a tua vida, porque a vida aqui é uma vida que não vale a pena ser vivida. Essa é a noção que o Engels dá em sua principal, posso dizer assim, principal obra, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Eu vou, na próxima aula, falar um pouquinho sobre a questão da Habitação, que é uma obra feita 25 anos depois e que analisa a mesma Inglaterra e vai nos mostrar que como que após 25 anos a situação não muda, né? Tem sempre aquela ideia falsa, ah, vai mudar, ah, a situação é provisória, o trabalhador vai ter esse, aquilo benefício. É necessário apertar os cintos agora porque depois vem a recompensa e o depois nunca vem. Quando chega depois tem outra, né? Vídeo e reforma da Previdência. Quantas e quantas promessas, ó, vai ser tanto INSS pra garantir a aposentadoria. Agora fez uma reforma, daqui a pouco vai ter que fazer outra e não vai funcionar. Então eles tentam iludir o trabalhador da doses homeopáticas de veneno, ou seja, você suporta perder uma coisa aqui, você vai perdendo o outro ali até se tornar escravo. Certo? Fechamos assim a situação da classe trabalhadora na Inglaterra.